Música Aconteceu na sexta-feira o encontro de representantes de entidades da psicologia em países de língua portuguesa. O grupo fez uma análise dos últimos seis anos em que se reúnem em torno de uma federação. Os desafios e os objetivos a serem traçados na mesa de debate PSI-PLP, Federação das Associações de Psicólogos dos Países de Língua Portuguesa. É muito importante o que nós fizemos aqui durante este congresso, foi ter a oportunidade de reunir a PSI-PLP pela primeira vez de forma formal. Existia um conjunto de encontros que tinham sido feitos ao longo de quase três anos para aproximar todos os membros dos países de língua portuguesa, mas conseguimos finalmente ter uma organização que se chama PSI-PLP, por isso a Federação de Associações dos Países de Língua Portuguesa, Psicologia de Língua Portuguesa, e tivemos uma primeira reunião formal ontem, que deu origem à criação de um plano de ação para o próximo ano, que é um plano de ação ambicioso de desenvolvimento das relações entre os vários países, de desenvolvimento daquilo que é conhecimento mútuo, de influência mútua, de tomadas de posições conjuntas, e de tudo aquilo que permita afirmar a psicologia dos vários países da PSI-PLP, junto dos países e também junto de organizações internacionais. Nós achamos que fazia falta a existência de uma organização que representasse, digamos assim, a psicologia de língua portuguesa, como existe noutras línguas, e por isso esta organização pode dar uma força muito grande à presença desta Psicologia de Língua Portuguesa, que tem um papel fundamental nas questões em todos os países e no mundo. E penso que ter uma voz, que é uma voz de consenso em cerca de vários assuntos, é extremamente importante e fundamental.